Repita assim comigo, existe solução para o Brasil e essa solução se chama Jesus Cristo. Jesus, não vai te deixar na mão. 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 Não tenha medo, não. Jesus, não vai te deixar na mão. 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 É só acreditar, é só acreditar, existe solução, não tenha medo não, existe solução, Jesus não vai te deixar na mão, existe solução, existe, não tenha medo não. Existe solução, Jesus não vai te deixar na mão, existe solução, Jesus não vai te deixar na mão, existe solução, não tenha medo não. Existe solução, Jesus não vai te deixar na mão. Existe solução, Jesus não vai te deixar na mão. Existe solução, Jesus não vai te deixar na mão. Existe solução, Jesus não vai te deixar na mão. Existe solução, Jesus não vai te deixar na mão. Existe solução, Jesus não vai te deixar na mão. Existe solução. 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 Tchau, tchau.